Cumprimentamos a todos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone está aí, o DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente via PDF, PowerPoint, pelo WhatsApp. Então, esse telefone, você entra em contato comigo e o envio para você gratuitamente. Também vou incluir você em um grupo para você toda semana receber esse material gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, não é grupo onde você pode postar figuras, vídeos, nada. É só eu que posto lá toda semana o material da EBD. Chegamos aí ao final do trimestre. Vamos ver aí um breve resumo do trimestre, do que nós estudamos nesse trimestre. O tema, família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Tivemos aí como comentarista o pastor Valdir Alves de Oliveira e estudamos então essas seguintes lições. Nós vamos ver aí as lições e vamos colocar aí para você um resumo de cada lição. A lição 1, o projeto estrutural da família. Tópico 1, o projeto família. Tópico 2, a família precisa estar firmada em Deus. Tópico 3, as promessas de Deus para a família. Lição 2, namoro, noivado e casamento. Tópico 1, o namoro cristão. Tópico 2, o noivado cristão. Tópico 3, o casamento cristão. Lição 3, a Bíblia Sagrada como manual da família. Tópico 1, o manual orienta marido e mulher. Tópico 2, o manual orienta pais e filhos. Tópico 3, o manual orienta para uma família sólida. Lição 4, vida conjugal. Espelho do relacionamento Cristo-igreja. Tópico 1, o simbolismo da vida conjugal. Tópico 2, a criação das duas instituições. Tópico 3, levando a família a adorar a Deus. A lição 5, a importância da família para a sociedade. Tópico 1, a família traz bem-estar para a sociedade. Tópico 2, vivendo em crise por não ter uma família. Tópico 3, a família cuida da saúde de seus membros. Lição 6, desafios de ser família nos dias atuais. Tópico 1, os desafios da família na sociedade. Tópico 2, os problemas que surgem dentro do lar. Tópico 3, a consciência do casal diante dos desafios. Lição 7, família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Tópico 1, a era digital muda a rotina da família. Tópico 2, a tecnologia e a iniquidade. Tópico 3, a família e o dever com a terceira idade. Lição 8, família, uma obra em permanente construção. Tópico 1, a família é uma obra em processo. Tópico 2, o casamento não pode ser experimental. Tópico 3, o casamento é um aprendizado constante. Lição 9, família, primeiro ministério e maior patrimônio. Tópico 1, família, meu primeiro ministério. Tópico 2, família, meu maior patrimônio. Tópico 3, a consciência de proteger a família. Lição 10, relacionamento ideal entre os cônjuges. Tópico 1, fundamentos do relacionamento conjugal. Tópico 2, aprimorando o relacionamento conjugal. Tópico 3, alcançando a maturidade conjugal. Lição 11, relacionamento ideal entre pais e filhos. Tópico 1, atribuições dos pais. Tópico 2, funções dos filhos. Tópico 3, deveres compartilhados. Pais e filhos. Lição 12, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Tópico 1, a união precisa estar no corpo. Tópico 2, a união precisa estar na alma. Tópico 3, a união precisa estar no espírito. E lição 13, que é a lição que nós vamos ver hoje. Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Tópico 1, Josué toma decisão pela sua família. Tópico 2, Noé salva sua família ao construir a arca. Tópico 3, Raabe preserva sua família pela fé. Então você viu aí um breve resumo. E se você deseja receber esse resumo aí, em PDF, em PowerPoint, você entra em contato conosco por esse telefone, né? E eu envio para você gratuitamente para você usar aí como resumo para o trimestre. Então, lembrando, o telefone é 99, o DDD é 99. E o telefone é 991520454. No último trimestre, nós vamos estudar aí, nas revistas da Betel Editora, as ordenanças bíblicas. Doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos, para uma vida bem sucedida e de comunhão com Deus. Como é, então, a lição 13, personagens bíblicos que salvaram suas famílias. E nós vamos ver, então, tópico 1, Josué toma decisão pela sua família. Subtópico 1, tomada de decisão pessoal. Subtópico 2, tomada de decisão coletiva. Subtópico 3, tomada de decisão acertada. Tópico 2, Noé salva sua família ao construir a arca. Tópico 2, subtópico 1, o simbolismo da família na arca. Tópico 2, subtópico 2, os desafios de colocar toda a família na arca. Tópico 2, subtópico 3, as famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Tópico 3, Raabe preserva sua família pela fé. Tópico 3, subtópico 1, o juramento dos espias precisa de um sinal. Tópico 3, subtópico 2, Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Tópico 3, subtópico 3, as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição, a lição última desse trimestre. Estão citando alguns personagens que salvaram suas famílias através da sua fé. O texto áureo da lição está em Gênesis 7, 1 que diz, Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então veja, toda uma geração corrompida, toda uma geração vivendo em pecado, Deus decidiu destruir toda essa geração, incluindo aí os animais, indicando que havia também problema de relacionamento do ser humano com os animais. Veja que os peixes não morreram, mas todos os animais que estavam sobre a terra, incluindo aí, é claro, também as aves. E apenas um ser humano, um homem, foi achado justo diante de Deus. E a Bíblia diz bem claro aí, que Noé, para a salvação da sua família, construiu a arca. Então, ele intercedia pela sua família, ele pedia a Deus pela sua família. Ele foi encontrado justo, foi então justificado diante de Deus, pela sua fé em Deus. E Deus lhe concedeu a salvação da sua família, que é o dever de todo pai, estar aí pelas madrugadas orando pela sua família, intercedendo a Deus pela sua família. A intercessão é importantíssima. Veja lá, que quando Abraão orou, conversou ali com Jesus sobre Sodoma e Gomorra, ele intercedeu ali, porque ele queria a salvação de Ló com a sua família. E veja, que a Bíblia diz que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, lembrou-se Deus, não é de Ló, lembrou-se Deus de Abraão, da intercessão de Abraão. E livrou o justo Ló. Pena que a mulher do Ló já estava comprometida demais e se perdeu. Mas Ló ainda conseguiu sair, levando suas duas filhas. Tudo por causa da intercessão de Abraão. Então, lembre-se que a intercessão é importantíssima. Olha lá, Pedro estava preso. E na casa de Maria, a mãe de Marcos, estavam todos orando. Deus ouviu a intercessão e livrou o Pedro da cadeia. O Tiago havia morrido, mas o Pedro escapou. Um anjo apareceu lá e tirou o Pedro da prisão. Isso é o que? Intercessão. Veja que Pedro saiu de lá e foi direto na casa onde estavam orando por ele. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo terá a responsabilidade de procurar conduzir os de sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, veja a importância aí da intercessão. E cada pai, cada mãe, deve sempre estar intercedendo pela sua família, intercedendo pelos seus filhos, intercedendo pelos seus parentes, intercedendo pela sua família em geral, pedindo a Deus por eles. Deus ouve a sua oração e atende a sua oração. É muito importante essa intercessão. Texto de referência. Josué 24, 15 e Hebreus 11, 7 e 31. Vamos ler. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que era a segunda fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, vimos aí três grandes exemplos de gigantes da fé. Pessoas que tinham realmente fé em Deus e foram capazes de salvar as suas famílias, de perecerem junto com os infiéis. Então, Josué toma firme decisão, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir os ídolos lá, que serviram os seus pais, né? Inclusive, o pai de Abraão era idólatra, né? Então, veja só, ele está chamando a atenção deles. Se vocês querem servir os deuses lá, que serviram os seus pais, né? Lá na terra de outros caldeus, vocês vão seguir o que vocês quiserem. Se vocês querem seguir os deuses egípcios, sigam se quiserem. Agora, eu e a minha casa tomamos a firme decisão. Nós serviremos ao Senhor. E com isso, ele salvou a sua família de perecer junto com aqueles ímpios, né? Junto com aqueles murmuradores que morreram durante aqueles 40 anos no deserto. Josué e Caleb somente que escaparam porque tiveram fé em Deus. E ele passa essa fé para a sua família. Noé, nós vemos aí claramente, para a salvação da sua família, construiu a arca. Ele pensou imediatamente em sua família, em salvar a sua família da morte que Deus avisou para ele que viria. E Raabe, veja bem, uma prostituta que se converte ao Senhor, tem fé em Deus e acredita que pode salvar a sua família. Faz um trato com os espias, os livra de serem descobertos e morrerem. E devido a sua fé em Deus, Deus a livra. Olha bem, toda a muralha caiu, menos um pedaço da muralha. Então eles viram, olha, a muralha caiu por toda parte, mas tem um pedaço da muralha em pé. Essa não caiu, essa parte. Por quê? Olharam em cima desse pedaço que não caiu, tinha uma casa. E na janela dessa casa tinha um fio vermelho, escarlate, né? Pendurado na janela. Foi o trato que ela fez com os espias. E Deus livrou Raabe e a sua família da morte. Glória a Deus, aleluia. Introdução da lição. Josué indaga o povo e toma a decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Então vemos aí que Josué deu a oportunidade a todos de fazer o mesmo que ele. Ele tomou a firme decisão de servir ao Senhor, ter fé em Deus e continuar tendo fé em Deus. Noé durante 100 anos construiu aquela arca. As pessoas viam, passavam, abusavam, criticavam, tiveram a oportunidade de se converterem, de acreditarem na pregação de Noé, que ele avisava que iria acontecer o dilúvio. Mas não creram, não quiseram se converter, se arrepender dos seus pecados e acabaram perecendo. Mas Noé conseguiu salvar a sua família. Raabe não pôde salvar a sua cidade, o seu povo, mas conseguiu salvar a sua família por causa da sua fé em Deus. Então esses três são exemplos de pessoas que tiveram fé em Deus e que salvaram as suas famílias de perecerem com os ímpios. O tópico 1 da lição, Josué toma decisão pela sua família. Após Josué exercer com brilhantismo o que Deus entregou em suas mãos como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã, agora como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés, Josué 23, de 1 a 6, a se esforçar e responder positivamente a quem gostariam de servir. Ele sabia que não podia tomar a decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15 Veja que foi dada a ordem a Moisés a esse respeito, que deveria, então, o povo ser reunido quando entrasse na terra prometida. Então o juramento deveria ser feito entre o monte Gerizim e o monte Ebal. O monte Gerizim, no futuro, seria o local onde os samaritanos construíram um templo para eles, para não deixar as pessoas irem ao templo em Jerusalém. Veja aí Deuteronômio 11, 29 Então vemos em Josué 8, 33, o cumprimento disso, a obediência de Josué a uma ordem dada por Deus, transmitida através de Moisés. E todo Israel, tanto estrangeiro como natural, com seus anciãos, oficiais e juízes, estava de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que elevavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, anteriormente ordenara para que abençoassem o povo de Israel. Então você veja aí que foram lidas as bênçãos e as maldições que estão em Deuteronômio 28 para todo aquele povo, avisando para eles, olha, se vocês obedecerem a Deus, vocês vão receber essas bênçãos. Agora, se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão receber essas maldições, porque é uma aliança que existe entre Deus e aquele povo. Então eles teriam que cumprir a aliança, porque dentro da aliança estava escrito, se você cumprir, você tem essas bênçãos, se você não cumprir, você tem essa maldição. Então é uma aliança de sangue. Então tem bênçãos e tem maldições. Nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, entramos em aliança com Deus. E Jesus Cristo, como está em Gálatas 3.13, né? Olha lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então essas maldições que eram para nós, Jesus levou sobre ele na cruz. Glória a Deus, aleluia. Então sabemos da história de Josué, que era um companheiro íntimo ali de Moisés, sempre estava com Moisés, estava mais perto de Moisés, sempre. Foi escolhido por Deus para substituir Moisés. Moisés passou pelo Mar Vermelho, Josué passou pelo Rio Jordão. Josué era um grande general, que lutou várias batalhas, né? Foi liderando o povo de Deus e agora eles entram na terra prometida e ali eles vão batalhar para possuir essa terra. Josué não poderia tomar a decisão no lugar do povo, então ele faz uma proposta. Então vocês escolham agora a quem vocês vão servir. Eu e minha casa já tomamos a decisão. Nós vamos servir ao Senhor, nosso Deus. E o povo aí vai realmente, né, se comprometer que vão obedecer a Deus, embora muitos deles se tornaram rebeldes, principalmente após a morte de Josué. Subtópico 1, tomada de decisão pessoal. Eu, primeira pessoa do singular, eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é a garantia de que será seguido, mas é consciência do dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família nem o meu relacionamento com Deus. Josué chama atenção afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus. Josué 24, 12. Devemos ter em mente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 4. O povo precisava voltar-se para Deus, pois eles já tinham presenciado grandes bênçãos e vitória nas batalhas. Nós somos propensos a esquecer benefícios. Somos ingratos por natureza. Josué se coloca como exemplo para as gerações futuras. Nós somos responsáveis por ensinar a nossa descendência. Então veja que a decisão sempre é pessoal. Nem pela nossa família, na verdade, nós podemos decidir, podemos interceder por eles, mas não podemos tomar a decisão por eles. Às vezes um pai pode criar aí uma família toda indo para a igreja, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. E algum dos seus filhos se desviarem, né? E acontece muito, inclusive, na família de pastores. Mas a nossa obrigação é ensinar. Graças a Deus, eu tenho meus filhos, todos, né? Frequentando a igreja, todos são crentes, graças a Deus. Eles e suas famílias. Mas acontece muito isso. Nós sabemos disso, né? Temos orado, temos intercedido, temos nos esforçado por ajudar muitas famílias cujos filhos, né? Não seguiram o exemplo dos pais. Mas Josué aqui, ele toma firme decisão por ele, está dizendo eu. Agora ele inclui a sua casa, porque é normal, ele deveria ter conversado com a sua mulher, com seus filhos, né? E eles também fizeram o compromisso de serem obedientes a Deus. Então ele fala por ele e inclui a sua família aí, dizendo que eles então decidiram, vão servir a Deus. Jesus, o líder tem que tomar uma firme posição diante dos seus liderados, mostrar o caminho, mostrar a posição a ser seguida e avisar o povo, né? Ele, Josué, avisou, olha, quem vence essas batalhas não sou eu, não é pela minha própria força, mas é Deus que está vencendo essas batalhas. Por isso eu vou segui-lo, vou ser obediente a ele. E isso é importante, né? Um pai de família dizer, olha, nós até hoje vencemos e chegamos até aqui, porque Deus tem nos garantido a vitória. Deus tem estado por trás de tudo. Não sou eu pela minha própria capacidade, mas é Deus que está presente na minha vida. Porque nós não vencemos usando armas aí, faca, revolver, espingarda, metalhadora, canhão, não sei mais o que, né? Não somos nós que vencemos usando assim, nós vencemos usando as armas espirituais. Nossas armas espirituais estão lá em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Falando sobre essas armas espirituais, nós temos aí uma arma também de ataque, né? Que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos o nome de Jesus Cristo, nós temos o sangue de Jesus Cristo. Então são armas, o que? Espirituais. Então um líder tendo fé em Deus, ele pode influenciar os seus liderados. Ele pode então indicar o caminho que as pessoas vão segui-lo na sua maioria. Veja que seguir aos deuses, que os pais deles seguiram lá, quando estavam lá em Arã, né? Na Mesopotâmia. Levou-os a quê? Levou-os ao Egito, à escravidão do Egito. Agora, seguir ao Deus verdadeiro, vai levá-los a quê? À liberdade, né? Deus livrou-os da escravidão. Deus deu a eles a terra que prometeu. Então vai levá-los a possuir essa terra. Tópico 1 e subtópico 2, tomada de decisão coletiva. Nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família. O ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação. 1 Timóteo 5, 8. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. 1 Timóteo 3, 4 a 5. Não adianta ser bom para as pessoas de fora, se você não é bom para a sua família. Não adianta ser educado e respeitoso com as pessoas de fora, se você não faz isso com a sua família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Então Josué aqui inclui a sua família, né? Quando ele diz, olha, eu e a minha casa. Então ele toma a própria decisão e a sua família está seguindo a sua decisão, né? Então ele deve ter conversado previamente com a sua família. Sua família tomou a decisão de realmente seguir o Deus do seu pai, né? O Deus do seu esposo, no caso da esposa. Então ele vai falar, olha, a minha família também tomou a mesma decisão que eu. Vai seguir a Deus, vai servir ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos livrou da escravidão e nos trouxe até aqui, onde prometeu, a terra prometida. Então cuidar da sua própria família, orientar a sua própria família, ter sua família em sujeição, é um dever de todo pai, de todo crente, né? Chefe de família. E é uma condição para que possa assumir o papel na obra de Deus na igreja. Então o pai deve dar exemplo e deve ser exemplo para a sua família todo o tempo, sendo íntegro, né? Está sempre orando, viajando, estudando a palavra de Deus, ganhando almas, né? E assim ele será exemplo para a sua família, a sua fé brilhará no meio da sua família, que também seguirá essa mesma fé. Então nós temos que, como nós tratamos as pessoas lá fora, tratarmos também a nossa família com amor, com carinho, mas nunca deixando, né, de ter a autoridade dentro do lar, como está escrito na palavra de Deus. Então o marido ali, o esposo, representa Jesus, e o tratamento é como Jesus trata a sua igreja. Ele se sacrifica pela sua família, ele ama a sua família. Já pensou nós ganharmos aí milhares de almas e perdemos a nossa família dentro da nossa casa? É um absurdo, né? Então o povo deveria tomar a decisão naquela hora, não poderia deixar para depois. Tinha que ser agora, era urgente. Antes de começar, então, a tomar toda aquela terra. Então também o chefe de família, né, deve chamar a sua família, conversar direitinho, né, e explicar direitinho a realidade, a verdade, para que os livre, né, de todo o mal, do pecado, de serem condenados. Tópico 1, subtópico 3, tomada de decisão acertada. Serviremos ao Senhor, futuro do presente. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra e Deus vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito, influenciou, deu consistência e impactou as pessoas ao redor. Ele mostrou que só existiam duas opções, servir aos deuses de seus antepassados ou ao Deus verdadeiro. Ao ser confrontado, o povo fez a escolha certa. Serviremos ao Senhor, nosso Deus. Josué 24, 24 a 25. Então Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos e se incline de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel, porque ele é santo e não aceita misturas. Josué 24, 19 e 23. Então veja que o povo faz um juramento ali diante do Senhor, de que vai obedecer as suas leis, né, que vai ser submisso a Deus, e Josué então dá uma ordem, vocês não podem dizer que vão servir a Deus e servirem aos deuses, né, dos seus antepassados. Então vocês vão ter que jogar fora tudo que pertence a esses deuses. Então a idolatria, muita coisa veio do Egito, né, ou dos seus antepassados lá da terra de outros caldeus, né. Então era ali uma mistura muito grande de gente e a idolatria estava no meio de alguns. Então Josué falou, vocês vão ter que deixar então imediatamente todos esses ídolos. Deus não aceita isso. Deus é Deus único. Não aceita de jeito nenhum você colocar outro Deus junto. Então eles se obedeceram e fizeram o juramento perante Deus ali. Então havia uma aliança e eles estão firmando essa aliança. Estão confirmando que vão obedecer a todos aqueles mandamentos que estavam na aliança. A aliança tem os mandamentos, né, e tem bênçãos para quem obedece e tem maldição para quem não obedece. Então eles estavam confirmando essa aliança. Então o líder deve ser firme em sua decisão. Deve ser exemplo para os seus liderados, né. E eles viram ali a firmeza de Josué, a fé de Josué e resolveram então seguir de acordo com o que o Josué estava propondo a eles. Tópico 2. Noé salva sua família ao construir a arca. Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações. Deus foi o engenheiro e projetou e Noé o executor do projeto. Gênesis 6, 14 a 16. Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Gênesis 6, 9. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Gênesis 6, 22. O Senhor continua querendo colocar o seu povo na arca e fechar a porta por fora. Gênesis 7, 16. A arca só tinha uma porta. Tipifica Jesus a única porta de salvação. Nós sabemos que a arca representa a igreja, né. Então, a igreja está aí navegando. Veja só que ela está sobre as águas. Águas aí significa o quê? O mundo, né. Com todas as pessoas que existem no mundo. Então, a igreja é esse barco, né. Essa arca que vai flutuando aí sobre o mundo. Olha só. Ela não se mistura com o mundo. Ela está sobre o mundo. Então, ela pertence ao reino de Deus. Então, ela está aqui no mundo, mas não é do mundo. Não se mistura com o mundo, né. Com o pecado. Então, aí na arca existe o quê? Vários marinheiros, né. Também os pescadores que vão lançando redes, né. Nas águas e vão buscando os peixes para dentro da arca. Esse navio, essa arca tem uma direção, tem um rumo. Vai chegar aonde? No céu, na Nova Jerusalém. Vida eterna. Então, ele vai seguindo o seu rumo, a sua viagem. Vai passando por toda parte, oferecendo a salvação a todos, né. Tem gente que pesca aí com um azol. Tem gente que pesca com uma rede pequena. Tem gente que pesca com uma tarrafa, né. Tem gente que pesca com uma rede muito grande. Então, vão sendo pescados aí, né. As pessoas no mundo. A rede aí é o evangelho. Que é lançado às pessoas. Os peixes são as pessoas que estão no mundo inteiro. Então, vão sendo lançados dentro do barco. E a Bíblia diz o quê? Que depois, vem o anjo separar, né. Os peixes, né. Bons e os ruins. Vão lançar de volta, né. No mundo. Então, assim será a separação. Tem aí os salvos. Tem os perdidos. Tem aqueles que entram para dentro do barco. Mas eles são lançados fora. Ou eles mesmos saem do barco. Então, muitos entram para a igreja. Entram para a salvação de Deus. E deixam. Mas aqueles que perseverarem até o final da viagem. Então, chegarão, então, à vida eterna. Nova Jerusalém. Então, veja que esse navio aí. Está predestinado a chegar na Nova Jerusalém. No céu. Então, é a salvação eterna com Deus. Agora, quem quiser descer, pode descer. E tem gente que, durante a viagem, é expulso do barco. Então, o barco, a arca, está predestinado. Tem o seu rumo, né. A porta de entrada para o barco é Jesus Cristo. O capitão do navio é Jesus Cristo. E está conduzindo. Agora, é preciso permanecer dentro da arca. Permanecer na salvação, na igreja. Então, Noé foi achado como diferente dos outros. Ele tinha fé em Deus. Então, foi justificado por Deus, por causa da sua fé em Deus. Foi escolhido por Deus. Então, para, ao mesmo tempo, levar sua família à salvação. E, ao mesmo tempo, condenar o mundo à perdição. Então, veja que a igreja é assim. Você está na igreja, está com Deus e está salvo. Você está fora da igreja. Está com os ímpios, na condenação dos ímpios. Todo crente, onde ele está, ele é motivo de salvação ou de perdição. Ou ele vai conduzir as pessoas a Deus. Ou, quem não quer ouvir a palavra de Deus, não quer enxergar a salvação, vai servir de quê? De condenação. Porque ouviram e não creram. Ouviram e não quiseram. Tópico 2, subtópico 1. O simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus, junto do povo escolhido. E símbolo da igreja. Representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouro, riqueza, joias. O Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, pois o mundo estava cheio de maldade. As pessoas só faziam coisas más e havia violência em toda parte. E isso lhe pesou o coração, ao ponto de mandar o dilúvio e exterminar todos os seres que fizeram. Gênesis 6, 5 a 7. Mas Deus estabeleceu uma aliança com Noé e disse para ele entrar na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Gênesis 6, 18, 7 e 7. Então o comentarista aí usou a palavra arca, tanto a arca que estava sobre as águas, como também uma arca onde se guarda tesouros. Então tanto a arca lá, construída por Noé, representa a igreja, como também uma arca onde se guarda tesouro, que a igreja está, porque os crentes, os salvos estão aí dentro da igreja. São todos preciosos aos olhos de Deus. Custaram caríssimo preço o sangue de Jesus Cristo. A situação do povo daquela terra estava como? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e havia grande violência entre eles. Então, olha só, comer é pecado? Não. Mas a glutonaria é comer excessivamente. Bebiam, beber água é pecado? Não. Beber um suco de uva é pecado? Não. Mas beber em excesso e se embriagar é pecado. Então veja só, tem a ver com a glutonaria, tem a ver com perder a razão, tem a ver com dar lugar ao quê? Às orgias, né? Ao pecado de toda sorte. Tem a ver com o quê? Com o vício. Então ficar dominado pelo vício de beber, bebida alcoólica. Casavam-se, davam-se em casamento, quer dizer que o casamento perdeu o valor e as pessoas viviam em prostituição, em adultérios e tudo quanto é tipo de coisa nojenta dentro da parte sexual. E aí inclui pedofilia, aí inclui sexo com animais, em aquisofilia e toda sorte de sexo. Contrário à natureza, como o homossexualismo, né? Então havia todo tipo de pecado sexual ali. Então Deus decidiu por um fim em tudo aquilo ali. Preservou então Noé, sua esposa, seus três filhos e as três mulheres, né? Que eram esposas dos seus filhos. Então ao todo, né? Três filhos, três noras, sua esposa e Noé. Oito almas se salvaram somente daquele dilúvio. Então Noé foi chamado, estando com 500 anos, né? Terminou a construção da arca com 600 anos, quando começou então o dilúvio sobre a terra. Imagina as dificuldades que Noé teve, com tanta gente ali zombando, tanta gente passava, né? Meneava a cabeça, dizia, Noé está maluco, né? Doido, não vai acontecer isso nunca, né? Imaginavam que nunca o juízo de Deus viria sobre eles. Mas Noé continuava dizendo, vai vim o dilúvio, vai vim o dilúvio, Deus falou que vem, Deus vai destruir tudo sobre a terra, devido ao pecado. Passou aí como pregoeiro da justiça, né? Ele avisou aquele povo, sempre falando, mas eles zombavam, não acreditavam em Noé. até que veio o dilúvio. Tópico 2, subtópico 2, os desafios de colocar toda a família na arca, as dificuldades enfrentadas por nós. Os filhos crescem, casam e tomam seus caminhos. Agora é joelhos dobrados, cheijum e exemplo de vida. Exemplo de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo, exemplo do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32, mas se for ensinado, Provérbios 22, 6, vai cair em si e voltar. A arca tem hora que balança para lá e para cá pela força das águas, pelos ventos que sopram ao contrário, pelas ondas fortes. Mesmo Jesus no barco, surgem as tempestades e o mar fica revolto. Mas quem tem Jesus no barco, o final faz ser feliz, porque ele repreende o vento e diz ao mar, cala-te, aquieta-te, e será uma grande bonança. Marcos 4, 35 a 41. Tem porta que Deus fecha para salvar a nossa família, e nós não entendemos isso. Às vezes, Deus fecha a porta, mas o milagre é para quem está do lado de dentro. Então, criamos nossos filhos, ensinamos a palavra de Deus, levamos para a igreja, mas ninguém pode dizer assim, tenho certeza que eles chegarão à salvação, porque eles têm a decisão própria, nós não podemos decidir por eles. Nenhum pai pode obrigar o filho a servir a Deus, a ter fé em Deus. Cada um tem a sua fé independente, única, dele próprio. Nenhum pai vai levar o seu filho para a salvação. É a pessoa que tem que ter sua fé em Deus, ouvir a pregação do evangelho e crer. Aí é que é salvo. O pai não consegue salvar o filho. A alma que pecar, esta morrerá. Então, veja, que o nosso dever é ensinar, e também ser exemplo. Aí nossos filhos vão crescer, vão se casar, vão ter a sua própria família. e nós continuamos ali orando, intercedendo e sendo exemplo para eles. Continuando o exemplo. Em muitas famílias, nós temos visto que às vezes um filho, sai da arca, sai da igreja, cai aí no mundo, um pecado. mas nós continuamos orando, intercedendo, continuamos ali dando exemplo, e um dia esse filho pode acordar, como fez o filho pródigo, de repente perceber que está no caminho errado, e voltar ao caminho correto, entrar na arca. A arca tem essa qualidade de receber todo tipo de pessoas, e também receber aqueles que deixaram, que saíram, mas estão de volta, que é a igreja. Então, a igreja tanto vai atrás daqueles que nunca se converteram, quanto daqueles que um dia estiveram na igreja, mas saíram por algum motivo. Então, a igreja vai fazer tudo o possível para trazer de volta. Então, veja que a arca balança, a igreja passa por dificuldades, apertos, muitas vezes perseguições, mas continua firme e fazendo a obra de Deus, e continua na sua viagem, na sua caminhada, que é rumo a Jerusalém Celestial. Veja que o barco pode passar por tempestades, olha lá o barco dos discípulos, Jesus estava ali, mas aconteceu tempestade, o barco quase que vira, mas Jesus estava ali, tranquilo, dormindo. Acordaram Jesus, e Jesus repreendeu, e houve bonança, olha só, Jesus está aí, na igreja, então, pode acontecer várias coisas, tempestades aí, coisas, até escândalos e tudo mais, mas Jesus está ali, e aqueles que segurarem Jesus, tiverem fé em Jesus, eles continuarão firmes, e chegarão ao final da viagem. Então, durante esta viagem, nós vamos ver que tem aí, algumas portas aparecem, as opções, tem porta que Deus fecha, tem porta que Deus abre, muitas vezes, quando Ele fecha, a gente não entende, a gente levado, a ficar alegre, satisfeito, só com as portas que se abrem, mas Deus vai conduzindo, tudo indireitinho, sabe o que faz, e muitas vezes, tem porta, que não abre, fica fechada para a gente, e nós temos que entender, que é um plano de Deus. Então, Noé sabia do risco, que sua família corria, de perder, a entrada na arca, assim também nós sabemos, do risco que nossa família tem, de perder a salvação. Então, vamos fazer tudo o que for necessário, importante, para preservarmos a nossa família, que ela chegue juntamente conosco, a vida eterna, a Nova Jerusalém. Então, veja que a arca permaneceu, firme, porque o projetista, é Deus, o engenheiro, é Deus, quem mandou construir, quem deu as medidas, tudo, foi Deus, toda a orientação, quem deu, foi Deus. Noé não sabia fazer nada disso, ele só seguiu o que? As ordens de Deus, e deu tudo certo, porque Deus, é quem estava no controle, e quem estava no leme, é Jesus Cristo, então, foi tudo certinho, deu tudo certo. E assim a igreja, Jesus Cristo, está no controle, Jesus é a cabeça do corpo, porque é a igreja. Tópico 2, subtópico 3, as famílias enfrentam um dilúvio, em pleno século XXI. Existem vários dilúvios, arrastando as famílias, e levando-as, à destruição. Dia após dia, ficamos sabendo, de famílias sucumbidas, pelas águas do dilúvio, não águas literais, mas as mazelas, impostas, pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, infidelidades conjugais, divórcios, de maneira equivocada, violências domésticas, entre outros. infelizmente, todas as famílias, passam por intempéries, mau tempo, tempestades, eventos contrários. Até se passem as crises, é fazer a nossa parte. A sabedoria, manda planejar o futuro. Então, existe aí, um dilúvio, passando, nós vamos avisando as pessoas, olha, existe aí, um dilúvio passando, aí, os pecados, que se multiplicam, cada dia mais, as doenças, se multiplicam, cada dia mais, a impiedade, dos homens, se multiplica, cada dia mais, e aí, nós vamos, avisando as pessoas, seria como, se nós estivéssemos, passando assim, com a arca, e, gritando para as pessoas, entrem, entrem, venham, venham, escapem dessa geração perversa, né, foi a pregação de Pedro, para aquele povo, então, nós estamos aqui, para alertar o povo, cuidado, cuidado, porque, existe aí, a possibilidade, de todos, serem castigados, vem aí, o arrebatamento da igreja, e começa a grande tribulação, onde as pessoas, serão enganadas, pelo anticristo, e sofrerão, terríveis juízos, de Deus, então, alertemos as pessoas, chamemos a atenção das pessoas, preguemos o evangelho, tempo e fora de tempo, né, então, vamos até eles, vamos pregar, vamos chamá-los, ao arrependimento e pecados, vamos dizer, Jesus está aqui, para salvá-los, Jesus deu a vida por nós, Jesus morreu e ressuscitou, vamos pregar o evangelho, para eles, e vamos fazer, e vamos fazer, todo o possível, para pescá-los, tirá-los, do reino de Satanás, trazê-los, para o reino, de Deus, retirá-los, do reino, das trevas, trazê-los, para o reino, da luz, então, vemos, que Noé, não conseguiu salvar, aquele povo, mas conseguiu salvar, sua família, pela fé, que ele teve em Deus, então, nossa responsabilidade, é essa, né, fazemos, todo o possível, para que nossa família, também, seja salva, vamos interceder, orar, e dar exemplo, para eles, vemos que, quando acabou o dilúvio, Noé fez, então, um pacto com Deus, após o dilúvio, a primeira coisa, que Noé faz, é o que? oferecer, sacrifício a Deus, Ele construiu um altar, e ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus vem, fazer uma aliança com Noé, de que, nunca mais, destruiria a terra, né, com o dilúvio, mas, nós sabemos, que a terra, será destruída, pelo fogo, então, nós temos, que fazemos, como Noé, estarmos, sempre dispostos, a apresentarmos a Deus, a nossa própria vida, como sacrifício, vivo, santo, e agradável a Deus, e fazemos, todo o possível, então, para que, nossa família, nos acompanhe, nessa adoração, verdadeira a Deus, veja, que aquela arca, toda, foi betumada, né, então, o que, fazendo o que, selando, né, tapando todas as brechas, ela foi, tudo o que, revestida, assim, também nós, olha aí, temos que ser, revestidos, de poder, do Espírito Santo, temos que ser cheios, do Espírito Santo, isso vai fazer, com que nós, possamos vencer, todas as lutas, né, sem sermos, atingidos, pelo pecado, tópico 3, Raab, preserva sua família, pela fé, ao assumir o lugar, de Moisés, Josué enviou, mais dois homens, secretamente, para cumprir, a tarefa, de espiar, a terra prometida, com o propósito, de conquistá-la, Josué 2, 1, eles foram parar, na casa, de uma meretriz, chamada Raab, que os ocultou, e ajudou, os espias, a observarem, a Jericó, mas numa troca, onde a sua vida, seria poupada, e também teria promessa, estendida, em favor dos seus familiares, veja que, o liderado, ele segue o líder, assim como Moisés, enviou os espias, né, a espiar a terra, também Josué, envia espias, a espiar a terra, onde eles iam entrar, e agora então, Jericó, ele envia dois espias, até Jericó, aqui agora, nós vamos ver, que esses espias, corriam o risco, de serem, descobertos, e mortos, e Raab, então, os esconde, na sua casa, veja que, vieram soldados, na casa de Raab, porque, desconfiaram, que poderiam estar ali, e Raab, os escondeu, sabiamente, então, eles escaparam, mas só que, ela fez um trato com eles, olha, estou fazendo isso, mas eu quero, a minha salvação, e da minha família, e foi feito, então, um acordo, ela acreditou, que o Deus, dos hebreus, poderia livrá-la, e livrar a sua família, de morrerem, porque ela tinha certeza, que Deus, destruiria, aquela cidade, então, ela teve fé, nesse Deus, todo poderoso, toco 3, subtópico 1, o juramento, dos espias, precisava, de um sinal, Raab, pede um sinal, certo, aos espias, Josué 2, 12, precisamos, deixar claro, que as condições, sugeridas por ela, era vida, por vida, a vida deles, respondia, pela vida dela, e de seus familiares, Josué 2, 14, então, os espias, disseram, para Raab, que ela deveria, colocar um cordão, de fio de escarlata, a janela, por onde os fizeste descer, e colocar todos os seus familiares, dentro de casa, não deixe nenhum de fora da porta, se assim não fizeres, nos desobrigaremos, deste juramento, Josué 2, 17, a 19, então, veja que ali, foi um trato, foram combinados, então, Raab está o que? Trocando vida, por vida, olha aí, vocês, ficam vivos, em compensação, eu e minha família, também ficamos, vamos fazer um trato, eu vou livrar vocês da morte, mas vocês também vão livrar a mim, e a minha família da morte, então, combinaram um sinal, olha, nós vamos descer aqui, por essa corda aqui, vermelha, vamos descer, pela sua janela, então, essa corda, é que é o nosso livramento, de sermos mortos, aqui, dessa cidade, então, essa corda, será o sinal, também, do livramento, de vocês, então, quando nós viemos, atacar a cidade, você precisa, identificar, a sua casa, sua casa, vai ter um sinal, mostrando, que é ali, que você mora, então, veja só, essa corda, vermelha, né, ela tem um significado, como se fosse ali, o sangue de Jesus, descendo ali, da cruz, imagina, Jesus pregado, na cruz, sangrando, né, as mãos furadas, o peito furado, ali, os pés furados, e ocorria ali, um filete, de sangue, então, representa, exatamente, isso, é o sangue, de Jesus, que nos livra, da condenação, eterna, que nos purifica, do pecado, né, Raabe, foi justificada, pela sua fé, em Deus, foi perdoada, pelos seus pecados, então, o livramento, né, é Jesus Cristo, agora, tinha, condição, que eles deram, para ela, olha, só podemos salvar, sua família, se nenhum deles, sair de casa, eles, tem que ficar, dentro da casa, até, nós chegarmos, atacarmos a cidade, se eles saírem, nós estamos livres, desse compromisso, morreram, porque, então, foram obedientes, assim, também, somos nós, né, então, a casa de Raabe, aí, representa, a igreja, nós temos que ficar, na igreja, temos que ficar, firme, com Jesus Cristo, então, aí, recebemos, a salvação, estamos garantidos, né, de chegarmos, ao final, da nossa viagem, que é, a nova Jerusalém, né, então, somos salvos, o sangue de Jesus Cristo, aí, nos purifica, nos cobre, né, estamos salvos, enquanto permanecemos, firmes, como igreja, como corpo de Cristo, na terra, então, sabemos que Raabe, livrou aqueles espias, né, tinha ali, no seu terraço, ali, da sua casa, tinham várias canas, de linho, né, secando, e ela escondeu os espias, ali, debaixo daquelas canas, ela arriscou, a sua própria vida, e a vida da sua própria família, e veja, que os soldados, foram até a casa dela, então, ela correu, um sério risco, mas ela teve fé em Deus, e deu tudo certo, Deus, sempre honra, a nossa fé, assim, os espias, puderam escapar, voltaram, para relatar, a sua viagem, até para Josué, tópico 3, tópico 2, Raabe, reconhece, que Deus está com o seu povo, ao reconhecer, que o Deus dos espias, estava com eles, que havia dado aquela terra, e fez secar as águas do mar vermelho, os seus corações, desmaiaram, e não tinham mais ânimo, então, Raabe, declara, e aceita, que, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra, Josué 2, 9 a 11, Raabe, entendeu as explicações, dos espias, e fez a opção, pelo lado certo, da preservação, dos homens de Deus, olhando com os olhos carnais, jamais poderíamos esperar, que uma prostituta, poderia ajudar, nos planos de Deus, e Deus em contrapartida, salvar a sua alma, a história de Raabe, nos ensina, que a família, precisa estar junta, com união de propósito, Salmo 133, e no vínculo da paz, Efésios 4, 3, ela ouviu falar, desse Deus, e creu naquilo, que ela ouviu, olha aí, quem falou para Raabe, então, veja bem, as pessoas, os descrentes, os ímpios, falaram, esse povo aí, tem um Deus, poderoso, terrível, que abriu o mar vermelho, para se passarem, ela ouviu falar, dos milagres de Deus, creu nesse Deus, e ela foi justificada, devido a essa fé, nesse Deus, todo poderoso, veja que Jesus, disse para aqueles religiosos, vocês erram, porque, vocês, não creem, nas escrituras, e no poder de Deus, por que, que a pessoa, para ser salva, precisa crer, que Jesus morreu, e ressuscitou, porque, ao mesmo tempo, está crendo, no sacrifício de Jesus, mas, está também, crendo, no poder de Deus, para ressuscitar Jesus, então, veja que Raabe, creu, nesse Deus, todo poderoso, ela creu, ela creu em Deus, e no seu poder, veja, uma prostituta, então, Deus, salva qualquer pessoa, pode ser a pessoa, que mais cometeu o pecado, no mundo inteiro, mesmo assim, a pessoa, é salva, se crer em Deus, e no poder de Deus, se a pessoa, ouvir o evangelho, e crer, é salva, não importa, o que fez, não importa, a situação, pela qual está passando, qualquer pessoa, pode ser salva, e deve ser salva, precisa ouvir, a palavra de Deus, a pregação do evangelho, nós temos que pregar, a todos, sem olhar, a situação da pessoa, onde aquela mora, como ela está vivendo, com quem está vivendo, não importa, importa, que ali está uma alma, que precisa, de salvação, se nós formos olhar, a situação, das pessoas, que estão na igreja hoje, quem eram elas, no passado, então, nós vamos olhar assim, e falar, mas isso aqui, parece um presídio, não parece uma igreja, está cheia aqui, de ex, ex prostituta, ex bêbido, ex assassino, ex ladrão, tem ex, de todo jeito, na igreja, não é, então, a igreja, é formada, por pessoas, que realmente, eram pecadores, se arrependeram, quando ouviram o evangelho, creram em Deus, foram justificados, pela fé, tópico 3, subtópico 3, as nossas escolhas, determinarão, o nosso futuro, Rab, faz a escolha segura, sábia, e com fé, na qual, contempla, toda a sua família, tem muita gente, brincando, com as escolhas, da vida, e esquecendo, que haverá, consequências, a escolha, é feita, com liberdade, mas, todos, deverão, arcar, com os resultados, nós, temos condições, de mudar, a história, da nossa casa, e da nossa família, o nosso exemplo, de vida, fala mais alto, do que as nossas, palavras, no seio, de nossa família, toda a decisão, certa, será confirmada, pelas atitudes, não adianta, dizer, que é fiel a Deus, se as ações, não confirmam, o que você fala, Raab foi justificada, por sua fé, e obras, Tiago 2, 24 a 26, se você não faz, não adianta ensinar, é o perigo, a omissão dos pais, em relação aos filhos, e dos filhos, em relação aos pais, não podemos ser relapsos, em não tomar decisão, favorável, a nossa família, então, veja que Raab, tomou a decisão, certa, ela seguiu, a sua fé, ela, foi temente, a Deus, e ela, creu, que realmente, seria salvo, ela e a sua família, devido a sua atitude, veja a importância, daqueles espias, eles estavam ali, representando Deus, então, eram homens, que agiam, corretamente, veja só, se aqueles homens, de repente, tivessem um caso, com Raab, se prostituíssem, com Raab, que era uma prostituta, veja só, Raab e sua família, teriam perdido, a salvação, então, veja a importância, daqueles homens, da integridade, daqueles homens, como é que eles, realmente, estavam ali, tinham fé em Deus, eram tementes a Deus, e representavam, Deus ali, eram íntegros, e Raab, viu isso deles, e ela pôde acreditar, na palavra deles, então, nós temos que olhar, atentamente, para isso também, como nós, estamos sendo, diante da nossa família, será que eles, podem olhar para nós, e dizer, nós podemos imitar, a fé do nosso pai, nós podemos seguir, o exemplo do nosso pai, podemos acreditar nele, quando ele nos fala, sobre Deus, então, nós podemos mudar, a história da nossa família, podemos ser exemplo, e podemos levá-los, conduzi-los, a também, ouvirem a palavra de Deus, e terem fé em Deus, e serem salvos, através do nosso testemunho, nós não podemos obrigá-los, mas podemos ser exemplo, para eles, e podemos, testificar, e podemos pregar, podemos orientar, então, Raab foi justificada, pela sua fé, e pelas obras, que ela fez, devido a sua fé, por causa da fé, ela protegeu os espias, arriscou sua própria vida, por causa da fé, ela colocou ali, o fio escarlato, veja bem, que a fé de Raab, foi coisa, tão extraordinária, que ela está, na genealogia de Jesus, veja aí, uma prostituta, foi justificada, perdoada, e o seu nome, está na genealogia, de Jesus Cristo, ela é citada, na galeria, dos heróis da fé, no livro de Hebreus, veja só, junto aí, com os gigantes da fé, como, Abraão, Noé, Moisés, veja aí, o seu nome, está incluído ali, e olha, que coisa interessante, que quando cita Raab, cita o que ela era antes, para destacar mais ainda, a fé que Raab teve, está escrito aí, pela fé Raab, a prostituta, ou seja, a meretriz, está indicando, quem é essa Raab, aquela que era prostituta, que era a meretriz, ela não pereceu, com os incrédulos, acolhendo em paz, os espias, veja só, ela foi justificada, por sua fé em Deus, assim como nós, somos salvos, pela graça de Deus, a graça, que é Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar, agora é mediante a fé, ao ouvirmos a pregação do Evangelho, falando sobre Jesus, e o seu sacrifício, cremos, e somos justificados, por essa fé, em Jesus Cristo, e na sua salvação, que ele executou por nós, na cruz do Calvário, e fé, não é obras, a fé leva você a fazer obras, mas a fé, não é obras, é crer, naquilo que outrem fez, é crer no que Jesus fez por nós, Conclusão, aprendemos com Josué, Noé e Raabe, que nunca devemos negligenciar, uma decisão tão importante, que Deus nos dê graça, para conservar a nossa decisão, ao lado dele, e levarmos a nossa família, aos pés do Senhor, então aí, Josué, Noé e Raabe, nos deu um grande exemplo, de fé em Deus, e nós devemos, seguir essa fé, e vemos, que devido a essa fé deles, devido ao testemunho deles, devido ao exemplo deles, a firme decisão deles, suas famílias, também foram salvas, então são três grandes exemplos, que nós temos que seguir, olhar, e seguimos, sejamos então, exemplo, para a nossa família, de fé, de obediência a Deus, de temor a Deus, de amor a Deus, Deus, Deus cuide, guarde, Deus conduz a nossa família, a salvação eterna, juntamente conosco, Deus abençoe, vamos orar agora, você crendo agora, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele, nossos pecados, doenças, enfermidades, e ressuscitou, você crendo nisso, agora, você é salvo, então, você abre o coração, para Deus agora, você creia nessa palavra, e aí, o Espírito Santo, vem convencer você, do pecado, da justiça e do juízo, você agora, se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, e recebe a salvação, recebe o Espírito Santo, você vai começar, uma nova vida, com Deus agora, se você está doente, ou está enfermo, vamos orar agora, e Jesus Cristo, cura você, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas, Senhor, que se chego a ti agora, abrindo seus corações, para ti, crendo na tua palavra, crendo na tua salvação, através de Jesus Cristo, teu filho, Oh, como Deus se agrada, de você se arrependendo, agora, pedindo perdão, de você se reconciliando, com Deus, de você agora, tendo amor por Deus, em nome de Jesus, receba a sua salvação, receba o seu perdão, você agora, está sendo justificado, porque você está crendo, está tendo fé, na palavra de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, por você, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, agora, você que está doente, está enfermo, agora, em nome de Jesus, receba a cura, solta toda a doença, toda a enfermidade, vai saindo agora, em nome de Jesus, toca o Senhor, toca neles agora, solta toda a doença, toda a enfermidade, toca o Senhor, cura totalmente, bom, o Senhor vai lá, o Senhor vai, cada vida agora, o Senhor toca neles, em nome de Jesus, solta todo o mal, glória a Deus, aleluia, amém, não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse link, desse vídeo, para outros aí, nos seus grupos, para que eles possam assistir, também, esse vídeo, aprender juntamente conosco, não se esqueça, se você deseja receber, em PDF, PowerPoint, material da Escola Bíblica Dominical, todos esses slides, que nós colocamos aqui, mais estudos escritos, a respeito da lição, entre em contato conosco, por esse telefone, 999-9152-0454, eu vou colocar você, também, num grupo, para você, toda semana, receber gratuitamente, esse material, eu não sou pastor de igreja, e, não sou aposentado, se você desejar, nos ajudar, aí, 5 reais, 10 reais, qualquer quantia, que você desejar, nos ajudar, envia aí, uma dessas contas aí, estão aí, Caixa Econômica, Bradesco, ou Banco Brasil, Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix, o meu Pix, você vê aí, que é meu CPF, 331-957-81620, envia qualquer quantia, para nos ajudar, eu preciso da sua ajuda, Deus abençoe você, e a sua família, esperamos, ter ajudado os irmãos aí, Deus abençoe, paz do Senhor.